Tem que ser com você, tem porquê, sem praquê Tem que ser com você, sem ser, sem sair de mim E tá com o FM em primeiro lugar, 97.5 Gravado com o patata, meu amigo, abraço a todos os meus amigos Estão aqui presentes, o pessoal da banda Meu amigo Nelson, bora para a balé A todos vocês estão presentes, a todos meus amigos favodeiros Um abraço, meu amigo Falcão também Me leva aonde você for Estarei muito só, tem o seu amor Agora é a hora de dizer Ei, ei, ei E hoje eu te amo Não vou negar E hoje eu te amo Não vou negar Tem que ser com você, tem porquê, sem praquê Tem que ser com você, sem ser, sem sair de mim E hoje eu te amo Não vou negar Essa com certeza vai estar com o FM E homenagem a você, meu Adriana, minha locutora, de preferência Um, dois, três e vem A rocha E vem A rocha Não esqueçamos que dia 10 de maio fecha para todas as mães Lá em cima, meus filhos Silvano Salles, na voz dos convidados Dia 10 10 de maio Amém Dia 21 de junho Cuidado as aulas, amante Silvano Salles, na voz dos convidados Vem com as aulas Tô no seu lado, falando de um barco Vem todas com a porta é legal Beijo, um monte de amor Eu sei o que fazer Amigo, logo, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo, eu Sei que ela não perdeu pra cá, mas eu Ela não abre a porta, nem tem que ser Então só vi um cedo, ela vem escutar